olá gente boa tarde a todos vocês estamos aqui mais uma vez mostrando aqui é um pouco do meu trabalho a gente eu quero deixar muito obrigado a todos vocês inscritos certo é vocês que não são inscritos e muito obrigado da mesma forma tá que a maioria assiste os vídeos e e deixa os comentários aí eu quero agradecer a todos bom gente que Deus abençoe a todos vocês que são inscritos que não são inscritos a vocês que não são inscritos gente se inscreva aí tá deixa aqui o sininho aí deixa o joinha certo é compartilhe esse vídeo também tá eu vou agradecer muito a gente pela ajuda de vocês tá bom eu quero mostrar vocês mais um trabalho tá vamos lá vir aqui a cama para vocês observar aí tá gente a gente o capim aqui que está aí uns dois meses completando dois meses né completando dois meses e aí eu estou fazendo a molhação dele certo para que nesses oito dias vai ser o jeito atender a necessidade das ovelhas e porque a situação tá feia a chuva foi embora e só resta esse pastinho aqui certo eu vou plantar mais ali na frente quando eu mostrei a vocês aí no outro vídeo e aqui eu tô aguardando esse porque eu quero que eles cresçam mais rápido um pouco tá gente e veja aí os expressor aí fazendo uma molhação certo eu tenho que cinco expressor é cinco expressor fazendo uma molhação e eu vou ter que botar mais expressor eu tenho expressor aqui eu vou ver se eu arrumo o cano e para fazer a molhação daquele outro lado eu vou plantar o capim a partir da semana que vem a partir de segunda-feira certo eu já vou começar ali no capim não comecei ainda porque eu tô deixando a febre do mato passar entendeu porque você quando o ar a terra você tem que deixar mais ou menos oito dias para poder fazer a plantação porque aí o mato que tem ele fica com febre embaixo fica quente aí adoece a semente de capim ou de milho seja lá o que você for plantar eu não é bom a gente não é bom aí eu tenho que deixar já vai fazer oito dias domingo né a partir de segunda-feira eu já vou começar certo eu vou retirar esse capim aqui eu mostrei para vocês algumas vezes eu vou retirar esse capim para fazer a semente tá esse é o br capim azul certo eu quero fazer a semente dele tá isso aqui é o elefante isso aqui que vocês estão vendo é que seu capim elefante é um capim muito bom também esse capim elefante tá então fica esse que tá de vocês certo gente deixa os seus comentários aí tá se inscreva no canal aparecendo no sítio e que deus abençoe a todos vocês proteja vocês a família de vocês e a casa de vocês tá bom que deus abençoe tchau tchau um abraço até o próximo vídeo